E aí, gente? Aqui é a Melanie Moraes, começando mais um vídeo pra vocês e hoje... Hoops! Completa, a parte final, quer dizer, né? Né? Eles ensinaram pelo menos a parte completa do final, né? Já tem vídeo do canal da primeira parte, que foi da live do Josh. Aí saiu a live da Rei 1, com o final dessa coreografia. É só mais um oito que adiciona, tá? Então vamos fazer essa coreografia do final da música. Como eu já gravei a primeira parte, eu vou postar o mesmo vídeo, só que aqui. O mesmo vídeo que eu tô ensinando a primeira parte, que eu postei antes. Não vou tirar aquele vídeo lá, mas vou deixar completo aqui. Tá? Então, agora o vídeo que eu gravei tá a primeira parte do Josh. Bom, vamos lá. Começa com um saltinho, um low. A perna direita, a bico pra frente. Tá? E vai jogar os calcanhados pra fora. Perna direita pra frente, calcanha pra fora. Voltou, a perna direita pra trás, calcanha pra fora, tá? Então, tá, tá. E o braço vai subir, fechar, abrir. Então, subiu, fechou, abriu. Então, saltou, pam, pam, pam. Daqui, vai chutar a perna direita, pam. E as mãos vão abrir. Tá? Tam, abriu. Então, saltou, pam, tam, abriu. Daqui, a perna direita vai apoiar, a perna esquerda abre. Tam, e as mãos vão se fechar aqui. Tá? Pega essa mãozinha. Fechou. Começa, saltou, cruzou, cruzou. Pam, tam, tam. O corpo está virado para a direita. Aí, aqui tá aqui. O corpo, ó, pela frente, tá? Estou indo pela frente. Vai virar para a esquerda. E a perna esquerda, agora arrastar para trás. Perna, virou. E vai fechar. Então, tá aqui, direita. Virou. Volta o braço para frente. E a perna direita vem certinho para cá. Então, do começo. Saltou, cruzou, cruzou. Abriu, tam, tam. Virou, tam, tam. Mais uma vez. Saltou. Cruzou, cruzou. Tam, tam, tam. Virou, arrumou. Daqui, a perna direita vem para trás. E a esquerda vai ficar na ponta do pé, tá? Tá aqui, tam. E o braço tá aqui. Vai abrir. Agora a perna vai trocar de novo. Essa vai vir para trás. E a direita vai ficar na ponta do pé. Então, tá aqui, tam. Então, a perna é isso. Isso, isso. E o braço tá aqui. Eu venho para cá. Eu venho para cima. Então. Virou, pa, tam, tam. Esse é o começo. Saltou, cruzou, cruzou. Abriu, tam, tam. Virou, tam, tam. Mais uma vez. Saltou, cruzou, cruzou. Pa, tam, tam. Virou, tam, tam. Aí, tá aqui. Vai dar um coice. Fica a perna da frente, que é a direita. Vai dar um coice. E o ombro. Tá aqui, vai fazer tam. É só chegar o ombro direito para frente, tá? Vai estar aqui. Então, coice e chuta. Vai dar um coice e salta. Tá aqui, vai fazer um coice e saltar. Tam, ok? E a perna direita, cruza na frente. E o braço vai fechar, tá? Então. Tu, fechou. Abriu e pula de novo. Caiu, fecha o braço. Pira de novo. E vai dar um salto com a perna esquerda, tá? Então, perna direita, perna esquerda. Abre e dá um pulo. Coice, cruza, abre, tam. Vamos acertar aí. Saltou, cruzou, cruzou. Pam, tam, tam. Virou. Tam, tam, tam. Coice, fecha, abre e salta. Saltou, perna esquerda no chão. Perna direita tá no ar, não, salto. Vai, vai cair no chão. Com a mão atrás da cabeça. E a perna direita na frente, tá? Vai cruzar de novo. Então, coice, cruza, abre. Saltou, cruzou. Coice, cruza, abre, salta. Cruza de novo. E a mão vai entrar para trás da cabeça. Aí daqui. Vai abrir a perna esquerda de novo. E a mão vai para frente. Saltou. Caiu. Ela abriu. E já finalizando, já que é rapidinho o que eu faço agora. A perna direita vai indo para trás. Para direita, para direita e para a esquerda. Dois passos. Tam, tam. A mão vai fazer tam, tam. Só ir para frente. Tum, tum. Tá. E é isso. Vamos bem do começo lento, tá? Cinco, seis. Sat here. Saltou. Cruzou, cruzou. Abriu. Direita. Virou, virou. Para trás. Para trás. Para trás. Coice, cruza. Pulou. Para trás. Mão para trás. Abriu. Pam, pam. Mais uma vez. Cinco, seis. Sete. Solta. Cruzou. Cruzou. Abriu. Pam, pam. Virou. Virou. Para trás. Pam. Coice. Fecha. Solta. Cruza. Abriu. Pam, pam, pam. Agora vamos continuar com a parte final, que é só mais um oito, que foi o que a Hayu ensinou, tá bom? Só mais um oitinho. Terminou aqui, certo? Então vai fechar a perna para o lado direito, tá? Fechar a perna para o direito e vai jogar o ovo para trás, tá? Fechou. Mão direita, mão esquerda. Caiu para trás de novo. Mão direita, mão esquerda. Caiu para trás de novo. Sobe as duas, tá? Então é tan, tan, tan. E da Hayu, solta o seu no braço. Tan. Fechou. Direita, esquerda. Fechou. Direita, esquerda. Fechou. Sobe as duas. Juntos, tá? Então é um e dois e. Três e. O quatro vai fazer uma volta e cai na diagonal para a direita, tá bom? Tá. Um e dois e. Três e. Quatro, cinco. Caiu. Aí daqui vai ser só um. Vai fazer isso daqui, ó. Tchum. Para o lado esquerdo. Só que daí vai ter um ombrinho, tá? Vai subir o ombro direito, sobe o ombro esquerdo, desceu os dois. Sobe o ombro direito, sobe o ombro esquerdo, desceu os dois. Então, pum. Tan, 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 tan. Pá. Um e. Dois e. Três e. Quatro, cinco, seis, sete. Daqui vai só abrir a perna direita e dar uma quebrada de quadril. Então, quebrou o quadril. Pose, pose. Só isso. Então, juntando, pá. Um e. Dois e. Três e. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pose, pose. Então, vamos juntar tudo. De lápis da renúncia, tá? Saltou. Pra frente. Pra trás. Chutou. Pam, pam. Virou. Virou. Pra trás. Tum. Chutou. Fechou. Saltou. Cruzou. Abriu. Pam, pam, pam. Fechou. Tan, tan. Fechou. Tan, tan. Fechou. Abriu. Girou. Desceu. Ombrinho. Ombrinho. Abriu. Pose, pose. Mais uma vez assim, câmera lenta, tá? Então, foi. Saltou. Cruzou. Cruzou. Abriu. Direita. Esquerda. Fechou. Foi pra trás. Foi pra trás. Coisa. Cruzou. Saltou. Fechou. Abriu. Pra trás. Cabeça. Fechou. Um, um. Fechou. Tan, tan. Fechou. Abriu. Rodou. Caiu. Ombro. Ombro. Pose. Abriu, né? E pose. E pose. Então, câmera lenta com música. Agora, com música. Na quantidade normal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.